10 razões para ter amado a cerimônia de abertura Primeira, já começou bem, com humor. Na verdade, nem tinha começado. No palco, um dos diretores criativos, Marcelo Rubens Paiva e a apresentadora Fernanda Lima, na companhia de Tom, o mascote divertia o público antes da cerimônia e combinavam a participação de todos em algumas ocasiões. Em dado momento, o mesmo trajeto que a ubermodel Gisele Bündchen fez ao som de Garota de Ipanema foi feito por ninguém menos que Vinícius, o outro mascote. Com o mesmo vestido, foi hilário e o maracanã amou. Segunda, um discurso digno. Sir Philip Craven, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, cadeirante, cinco vezes atleta paralímpico, do basquete em cadeira de rodas, fez um discurso contundente, enaltecendo as habilidades, capacidades e a enorme persistência da pessoa com deficiência. Seu direito a experienciar o mundo como quaisquer outro, em igualdade, foi lembrado. Craven começou a contagem regressiva com números que se desenrolavam da cobertura do estádio. No zero, foi a vez de um início de tirar o fôlego. Terceira, cadeirante voador. Aaron Hills, foteringa, para atleta radical, acelerou sua cadeira de rodas numa mega rampa de 17 metros, popularizada pelo skatista brasileiro Bobby Burns Kist, e deu um incrível mortal. O show de fogos a seguir encantou o público. Quarta, o baile na praia. A arena ficou multicolorida ao projetarem o mar e a areia da praia tomada por banhistas e vendedores. Cena no maior estilo carioca possível, ao som de Aquele Abraço, de Gilberto Gil. Ah, e claro, teve funk sim, com coreografia e tudo. Quinta, Vicky Muniz, 164 delegações e um coração. O rio vaiou. Você sabe quem? Mas também pulsou. Cada uma das delegações que entravam em cena tinha o nome do país escrito em uma peça de quebra-cabeça, com fotos dos para-atletas. Tratava-se de uma obra do artista plástico Vicky Muniz, montando ao vivo. Conforme a montagem seguia, a imagem de um grande coração era formada. A última peça do quebra-cabeça foi a do Brasil, carregada pelo próprio artista. O coração pulsante no centro do gramado teve suas batidas acompanhadas, com palmas por todo o público do Maracanã. Sexta, Amy Purdy e o robô simplesmente arrasaram. A para-atleta americana de snowboard já tinha conquistado o Brasil bem antes da cerimônia. Ela deu declarações super fofas a respeito da cidade maravilhosa, do país e também da sua gente. Em ritmo de samba, ela que também é dançarina, biamputada por conta de uma meningite aos 19 anos, dançou com Cuca, o robô em formato de braço industrial. O objetivo era mostrar a simbiose entre seres humanos e a tecnologia, questão de primeira relevância para as pessoas com deficiência. Ah sim, ela saiu a la Gisele. Sétima, a chama paralímpica, chuva, tombo e persistência. A chama paralímpica entrou em cena pelas mãos do nadador Antônio Delfino e passou para a atleta Márcia Mausá, primeira grande personagem do movimento paralímpico do Brasil, que caiu durante seu trajeto sob a chuva, causando um dos momentos mais emocionantes da noite. Foi aplaudida de pé até chegar à próxima atleta, Ádria Rocha dos Santos. Oitava, tubarão, subindo a rampa sob a chuva para acender a pira. Para a missão, não poderia ter escolha melhor. Clodoaldo Silva, o tubarão, detentor de 13 medalhas nas piscinas. Sob a chuva, viu o tablado se transformar em uma rampa que levaria até a pira, com todos na expectativa e com uma dose de preocupação, certeza. Clodoaldo fez o que sabe fazer, vencer. Subiu os lances da rampa e chegou ao topo para acender a pira. A escultura, movimentada pelo vento, causou um enorme efeito. Nona. Público com deficiência. Havia cadeiras de rodas e carrinhos para levar pessoas com mobilidades reduzidas aos seus assentos. Os voluntários responsáveis eram atenciosos e prestativos. Cadeirantes e pessoas com deficiência intelectual se via aos montes. Muito legal que tenham ido curtir uma festa feita para todos. Décima. Sensibilidade, criatividade e nada dessa historinha de superação. Parecia despretencioso. E muito humano. A cerimônia surpreendeu justamente por se tratar de pessoa com deficiência de forma sensível, mas sem aquela velha narrativa da superação, universalidade e adaptação, acessibilidade e convivência. O recado foi dado. Que comecem os jogos. Eriemalos einem limão.